A Anacorte do Rei Luiz, olha aqui ó, é o décimo álbum, o décimo quinto álbum do cantor. O nome faz alusão a sua história de vida e trajetória artística que se misturam à história do forró e das suas personalidades. Cadê? Ah, tá. Eu tô em qual? É nessa mesmo? É nessa daqui? É nessa de cá? Então vai, escolha aí. Muito obrigada. O álbum reúne músicas inéditas e regravações e é com Marcos Lucena que a gente vai conversar um pouquinho agora. Marcos, querido, boa tarde mais uma vez. Obrigada por ter vindo. Rita, muito obrigado. Quero deixar um abraço bem carioso ao povo da Bahia, é um povo generoso. Mandar um alô pro meu amigo Del Feliz, que é o grande cantor de forró de Salvador, da Bahia, e que me proporcionou essa visita aqui a essa cidade maravilhosa, que eu amo. Morei aqui na infância, tenho assim um amor muito grande pro Salvador. Marcos, você trouxe quem? Apresenta pra gente. Olha, eu tenho aqui o Fabinho, no acordeon. Fabinho sempre vem. Grande músico, paraibano, mas radicado aqui em Salvador. Eu tenho aqui o Joelson, no Triângulo, né? E tenho aqui o Dal, na Zabumba. Aqui tem o coração do forró, a Zabumba, o Triângulo e a Sanfona. Você estava me contando que vai ter um lançamento, vai ter um show agora, isso? Rita, eu nasci em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mas eu fui-me embora, por causa do seu Luiz Gonzaga. Eu vi um show do Luiz Gonzaga quando era menino, e disse assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a esse velho. E aí minha mãe disse, menino, você tá brincando? E eu fui-me embora com 14 anos pro Rio de Janeiro. Tô lá desde menino, virei cidadão carioca, cidadão fluminense, por dirigir a Feira de São Cristóvão, e lutar pelo povo, a comunidade nordestina, no Rio de Janeiro. E me interagi. Eu cheguei menino, o seu Luiz era vivo, o Marinês era vivo, o João do Vale era vivo, os grandes nomes da música. Zé do Norte, o precursor de toda a nossa história, o homem que levou o Luiz Gonzaga pro rádio, que fez a trilha do Cangacê, era vivo. E eu interagi com essa gente toda, e as histórias deles pulsavam dentro de mim. E agora eu tô transformando num livro, Marcos e Lucena na corte do rei Luiz, e vou lançar na minha cidade, que tem um grande São João, Mossoró tem um dos maiores São João do Brasil. O diferencial lá é que Lampião atacou a cidade do dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, e o povo botou Lampião pra correr. Pronto. Marcos e Lucena é com você, bora de forró! Meu Deus, perdoe este pobre coitado, que de joelhos rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. Meu Deus, será que o senhor se zangou? E só por isso o sol se arretirou, fazendo cair toda a chuva que há. Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi pra chover, mas chover bem mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Desculpe se eu não rezei direito, senhor, me perdoe, mas é que eu acho que a culpa foi, nem sabe fazer oração. Senhor, perdoe, eu encher os meus olhos de água, por ter lhe pedido cheio de mágoa, o sol inclemente se retirar. Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inverno, desculpe, eu lhe pedi para acabar com o inferno, eu sempre queimou o meu Ceará. Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inverno... Epa, 12 horas 21 minutos, começou a temporada de forró. Marcos e Lucena, boa tarde, obrigado por ter vindo. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre junho, minha gente. Junho chegando, com ele o forró. E agora a música. Marcos e Lucena é com você, bora de forró! E tome cheiro, e tome cheiro, e tome chote. E tome cheiro, e tome cheiro no cangote. E tome cheiro, e tome cheiro, e tome chote. E tome cheiro, e tome cheiro no cangote. Nesse assustado, acaba dança como pode. Ah, o sanfoneiro pra aguentar tem que ser forte. Porque os forrozeiros só pedem pingar de pote. E tome cheiro, e tome cheiro, e tome chote. E tome cheiro, e tome cheiro no cangote. E tome cheiro, e tome cheiro, e tome chote. E tome cheiro, e tome cheiro no cangote. Seu se viri no palitoca, amiza fina. Chega de surdina e calça pro lote. E o sabumbeiro bate alto e grita o mote. E tome cheiro, e tome cheiro, e tome chote. E tome cheiro, e tome cheiro no cangote. E tome cheiro, e tome cheiro, e tome chote. E tome cheiro, e tome cheiro no cangote. Ai, lá atrás tanto a morena já suada, Mas meio assanhada, grita alto no salão. Nesse chamego eu vou até raiar o dia, Porque essa magia faz bem pro meu coração. Nesse chamego eu vou até raiar o dia, Essa energia faz bem pro meu coração. E tome cheiro, e tome cheiro, e tome chote. E tome cheiro, e tome cheiro, e tome cheiro no cangote. E tome cheiro, e tome cheiro, e tome chote. E tome cheiro, e tome cheiro no cangote. Vem cá, cintura fina, cintura de vilão. Cintura, minha menina, vem cá, meu coração. Vem cá, cintura fina, cintura de vilão. Cintura, minha menina, vem cá, meu coração. E tome cheiro, e tome cheiro, e tome cheiro, e tome cheiro, e tome cheiro. Falando em Arrasta Pé, Tomi Forró no TV Revista, Com Marcos Lucena, minha gente. Todo tempo, enquanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu beizinho numa sala de revô. Todo tempo, enquanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu beizinho numa sala de revô. Enquanto o fólio vai tocando, vai gemendo, eu vou tocando e vou dizendo, meu sou feito pra ela só. E ninguém nota que eu estou lhe conversando, e nossa curta aumentando, e pá, tem coisa mais melhor. Todo tempo, enquanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu beizinho numa sala de revô. Todo tempo, enquanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu beizinho numa sala de revô. Só fico triste quando o dia amanhece. Meu Deus, se eu pudesse, acabava a separação. Todo tempo, enquanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu beizinho numa sala de revô. Todo tempo, enquanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu beizinho numa sala de revô. Música 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 Marcos Lucena Estou de volta amanhã às 12h15 Música Andoei a terra ardendo A fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação Eu perguntei a Deus do céu Eu perguntei a Deus do céu Música